Cinema pra mim é grupo. Não dá pra fazer cinema sozinho, tem que ter um grupo. E pra começar a fazer cinema tem que ter essa galera. Então, já tava falando, já adiantei um pouco ali com eles ali antes. Antes de fazer cinema eu fazia judô, eu era atleta de judô profissional. Desde 3 anos de idade eu faço judô. Comecei a competir com 7 anos, 11 anos já tava viajando pra Argentina, pros Estados Unidos pra lutar. Fui campeão sul-americano, pan-americano. E aí meu sonho era pra ir pras Olimpíadas. Aí quando eu tava com 19 anos, em 96, eu fui selecionado pra ir pras Olimpíadas de Atlanta. E aí nas vésperas da viagem eu machuquei. Não pude viajar, fiquei tristão, deprimidão, que é tipo o sonho. O meu sonho era, no dia que eu ia realizar meu sonho eu me machuquei. Aí tive a ideia maluca de abrir uma locadora, cara. Não entendia nada de cinema. Só via filme do Schwarzenegger, do Rambo, Stallone, só blockbusterzão mesmo. Não que isso seja pior ou melhor, mas eu só via esse tipo de filme, não via mais nada. E aí resolvi abrir uma locadora e a locadora ia ser uma locadora só de filme de luta. Que era o que eu gostava, que era o que eu entendia. A sorte que eu dei é que eu demorei a abrir a loja, demorei um ano pra fazer a obra, pra tirar a documentação. E comecei a perceber que as pessoas lá na Cobal do Maitá, onde eu tenho minha locadora, tinha muita artista que eu frequentava ali. Os caras queriam um filme francês, queriam um filme brasileiro, queriam curta-metragem. Aí eu comecei a perceber que se eu fizesse uma locadora com esses filmes, ela poderia ser diferente das outras e poderia se destacar. Porque se eu abrir uma locadora convencional, vai ser, tem mais 30 iguais. É só abrir uma locadora que tem filme brasileiro, tem curta-metragem, tem documentário, tem filme francês, japonês, iraniano, cubano, documentário, animação, anime, animação pra adulto. Não tinha lugar pra conversar. Aí eu comecei a focar nisso e comecei a aprender cinema com os próprios clientes. Eles viram lá na minha locadora e falaram assim, Kavi, tem filme do Fellini? Eu falei, quem? O que eu tinha ouvido falar? Ela anotava, ia pesquisar, tinha internet aí na outra locadora do concorrente, alugava, via e tal. Tem filme do Tarkovsky? Nunca ouvi falar também. Só que aí eu fui pesquisando, tem filme do Woody Allen? Falei, ah, isso aí eu acho que eu já ouvi. Aí eu ia lá e tal. E aos poucos fui comprando esses filmes. E cada vez mais a minha locadora começou a ter filmes que nenhuma tinha. São mais de dois anos dessa batalha. O filme não é só meu. O filme é dirigido por mim e pelo Victor Ferreira. Mas atrás da gente, que a gente vem como os comandantes, que vem na frente da batalha puxando a tropa. E atrás da gente tem uma galera. Uma galera que eu só tenho a agradecer essa galera de coração. Porque se não fosse essa galera estar com a gente, chegar junto, com unha, com carne, com dente, com raça, esse filme não teria acontecido. Houve um saque, vamos dizer, das elites mesmo, que era o parlamentarismo, que foi um golpe terrível. Sem recurso, um trabalho de guerrilha realmente, em que a gente faz festa, faz rifa, faz atividades para poder conseguir dinheiro, conseguir colocar um documentário que é uma história da cidade, uma história que estava se perdendo. Eu queria assistir esse filme, porque contribuiu para mim, como um cidadão de Duque de Caxias, a história, reforçou para mim a história. Enquanto está passando, Capital América 2, Homem-Aranha 2, você passa um filme documentário, que fala sobre um momento importantíssimo da história do Brasil. Enquanto eu falei, a chave é 62, a gente se entendeu e entendeu toda a história do Brasil. Foi quanto estoura a jornada de Juiz Júlio, que esse cara ficou com a cara desse tamanho, falou, pô, você é maluco, você falou que era e era. E era verdade, não precisa ser um grande pensador, não. É só ter uma sensibilidade, que é o que nós tivemos, que esse cara teve, que é um companheiro importante no documentarismo da Baixada Fluminense. O filme é muito bom, ele tem uma perspectiva do escuro, que é de onde a gente vive. A gente vive nesse escuro e tal. Eu acho que o Dutra acertou, é muito bom ver ele trabalhando, é muito bom ver a galera toda aí. E está bombando, só falta você ver. O ano do saque. Aí voltei a lutar, depois que o meu machucado melhorou, comecei a trazer filme dos Estados Unidos, filmes que ninguém tinha, filmes raros, a minha locadora começou a ficar conhecida como a locadora dos filmes raros, das raridades. Na época não tinha internet, hoje em dia você baixa tudo. Na época não tinha essa coisa de baixar, não tinha filme que só tinha lá. Então começou a ser frequentado por gente de cinema. Estudante de cinema ia lá, pessoal de teatro, ator, diretor de cinema ia lá. E eu comecei a ficar amigo desse pessoal. Meus amigos já não eram mais só do judô, já eram do judô e de cinema. Aí comecei a namorar uma garota que estudava cinema na Estácio de Sá. E aí eu lembro que todo final de semana ela tinha filme para fazer. E sempre era na madrugada, eu falei, que porra é essa? Toda semana tem filme de noite. Aí eu falei, vou lá para ver qual é a olhada desse filme aí, estou achando meio estranho. Aí eu comecei a participar das filmagens. Eu comecei a ficar olhando. Pô, Cavi, puxa a luz para ali. Pô, Cavi, carrega isso aqui para mim. Aí eu consegui uns apoios de comida lá na Cobal, onde tem a minha locadora para os filmes. Quando eu me dei por conta, eu estava produzindo filme sem saber o que estava fazendo. Eu estava ajudando só. Aí eu comprei uma câmera quando eu viajei para o Japão para lutar. Uma primeira câmera digital, quase ninguém tinha ainda. Isso era em 99. Aí eu emprestava para todo mundo. Aí eu tinha projetor de vídeo também, emprestava para as pessoas. Fazia a projeção do CEP 20 mil. Aí eu fui começando a criar amigos, pessoas de teatro, pessoas de cinema, pessoas de poesia. E aí depois, com o tempo, eu comecei a querer fazer meus filmes. E aí, tipo, comecei a chamar os meus amigos de teatro, que eu tinha, por exemplo, o Matheus Solano ali, do Matheus Balconista. Eu ajudei várias peças que ele fez. Às vezes eu dava grana, às vezes eu deixava pegar filme de graça, sorteava. Às vezes eu ia filmar a peça dele de graça para ele. Aí quando eu fui fazer meus filmes, todas essas pessoas que eu ajudei, toparam fazer para mim de graça também, entendeu? Porque, porra, eu sempre ajudei as pessoas. Quando eu fui fazer o meu filme, todo mundo resolveu me ajudar também. E era combinar ir à noite para lá e ficar passeando. Porra, o pessoal vibrava. Foi uma concentração de skatistas no Rio de Janeiro. Juntou todo mundo ali. E dali começou uma outra fase do skate, né? Porra, a pista foi um sonho, né? Todo mundo naquela época que andou bem de skate andou na pista. Amigos na sessão de skate, pois tá no sangue e também tá no pé. Primeira pista de skate na América Latina. Quando me contaram a história da praça do skate, que ela era a primeira da América Latina, eu falei, porra, aí tem uma história muito interessante, né? Por que não contá-la, né? Ninguém fez um livro sobre isso, muito menos um filme. Acho que eu tinha 15 anos, 16, 17 anos de idade. Sinto saudade desses tempos aí. O mais legal foi ver, por exemplo, o Sesc, de Nova Iguaçu, com 400 lugares, aquele teatro imenso, né? Os padrões aqui da Baixada, lotado, com gente de fora querendo entrar e não conseguir. Depois, muita gente achou que não ia dar certo. As fotografias são fotografias feitas com celular, de uma câmera digital de 3.2 megapixels. E a ideia sempre foi fotografar o cotidiano da Baixada Fluminense, principalmente de Duque de Caxias e Belfor Roxo. É uma coisa que as pessoas passam despercebidas. O dia todo, você pode andar em Belfor Roxo, Duque de Caxias, até Mesquita, São João. Magetta vai encontrar muitos desses fatos que estão sempre largados, principalmente. E eu tento sempre capturar imagens que a gente vê dia a dia, mas na maioria das pessoas como se fosse uma realidade paralela, como se o seu mundo fosse tão fixado num trabalho, numa correria do dia a dia, das oito horas de trabalho ou mais, e você pode observar do seu lado, mas você não tem nem tempo de poder ajudar ou que se quer capturar isso para levar na sua memória para chegar em casa. Então, eu tento... Porque você já é cheio de problemas. Então, eu tento capturar o máximo, assim, das imagens que todo mundo vê, que todo mundo está acostumado a ver, mas é um pouco despercebível, assim, no meio da galera. Até falo, assim, como é que faz para começar a fazer cinema? A primeira dica que eu falo, assim, monta um cineclube. Começa a juntar pessoas que gostam de cinema, que vê filme. Aquela galera ali, daqui a pouco, vai estar querendo fazer o seu primeiro curta. Aí, depois, vai estar querendo fazer o seu primeiro longa. Aí, vai. É questão de tempo, também, né? Qualquer carreira, você... Não é de um dia para o outro, né? A minha locadora já tem 15 anos, hoje em dia. Eu faço filme há sete. E acho que estou começando ainda, assim. O Cacá Diego está há 50 anos fazendo filme. Então, isso faz diferença, né? A experiência... Eu aprendi muito fazendo. Cada filme que eu faço, eu vou aprendendo uma coisinha aqui, uma ali. Ó, esse filme eu vou fazer câmera parada. Ó, esse aqui eu vou fazer falando sequência. Esse aqui eu vou fazer câmera na mão. Esse aqui eu vou fazer câmera embaixo d'água. Você vai testando e vai aprendendo uma prática. Todo dia assim Ao acordar te mesmo É, às vezes eu amo Outras vezes odeio Agora preste atenção Para o nosso cotidiano Será que é isso que eu quero? Ou será mais um... Eu ajudava todo mundo da faculdade de cinema lá nos filmes. Aí um dia sentado na mesa de bar assim à noite, lá na Cobal, Falei assim, porra, aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Eu fazia a preparação física core atleta E todo dia eu corria nas paineiras Aquele Morro do Cristo ali que tem Ali é ótimo para fazer Cooper e tal E durante a semana eu cria deserto E um dia eu corria todo dia lá de tarde Aí o carro começou a me perseguir Aí o carro me passava, parava Aí eu passava do carro Aí o carro passava, ficou me acompanhando Aí eu comecei a imaginar Falei, cara, será que é algum traficante que me viu? Será que... Até pensei, será que é um cara dando em cima de mim? Será... Chegou lá em cima, falei, cara, vou virar e vou descer Se o cara descer também ferrou Eu vou me esconder no meio do mato aqui Aí o carro foi embora Eu nunca soube exatamente o que era Aí eu contei essa história Com meus amigos de cinema Falei, pô, isso dava um bom filme Aí o pessoal falou assim, olha, por que você não faz? Eu falei, mas... Não sei fazer filme, nunca mexer em nenhuma câmera Não sei mexer em câmera Ele falou, olha, pra fazer cinema Não precisa saber mexer em câmera Você tem um fotógrafo que vai mexer em câmera pra você Você quer... Tem um diretor de arte que quer fazer arte pra você Tem um figurinista que vai te ajudar na roupa Vai ter um assistente de direção que vai te ajudar A pensar o filme Aí eu fiquei assim, mas sério? Não sei, como é que eu vou fazer um filme? Não, a gente vai te ajudar Você já ajudou a gente, a gente vai te ajudar Aí eu fingi que acreditei, assim Mas fiquei meio desconfiado, assim Pô, ó, escreve no papel a história E você tem que passar pra sua equipe Explica pra gente o que você quer Que a gente vai te ajudar Aí lembro que eu voltei lá e fotografei Eu mesmo era... Fiquei fingindo que eu tava correndo, assim Fotografei como é que eu... Fiz o storyboard, né, que chama Eu nem sabia que tinha esse nome Que é o filme todo desenhado, assim Com fotografias, assim Embaixo dos diálogos, assim Aí faltando uma semana pra filmar A minha assistente falou assim E qual vai ser a decupagem do filme? Eu falei, que? O que é isso? Não, como você quer botar a câmera? Quer botar a câmera de cima? De baixo? Câmera vai ser correndo? Câmera na mão? Vai ser como? Como é que eu sabe? Qual é a decupagem do seu filme? Eu falei, faço uma mínima ideia Ela falou assim Mas tem que saber, pô Você tem que saber Passar pro seu fotógrafo Pra ele filmar Aí o que eu fiz? Fui na minha locadora Aluguei todos os filmes Que eu tinha gente correndo Corra Lola, corra Beleza Americana Encurralado Todos os filmes Que tinha gente sendo perseguida de carro Eu comecei a copiar A minha primeira cena do meu filme Vai ser igual A cena do 1h10 do filme tal A minha segunda cena Vai ser igual A cena... Não sabia os termos Não sabia plonger Contraplonger Não sabia... Então eu fui pegando vários filmes Que eu sabia de corrida E fui copiando Igual eles faziam E fiz o meu filme todo A primeira cena desse filme A segunda cena é igual a esse A segunda cena é igual aquele outro filme lá Aí gravei os trechinhos dos filmes Mostrei pra equipe O pessoal falou assim Ah, maneiro Entendemos Aí fizemos o filme Foi uma semana de filmagem Foi uma experiência assim Muito maneira Que eu nunca tinha passado Na época eu tinha 20 anos E aí eu fiz esse meu primeiro curso A chama Sem Saída Que tá no YouTube Se vocês quiserem ver depois Bota lá Sem Saída Cavi Borges Tem lá Mesquita sempre teve um pessoal de rock bacana aqui E pô, tem as eletronautas aqui Pra Mesquita E pros roqueiros de Mesquita Pô, é excepcional Com a volta da Rádio Cidade A Rádio Kiss Que já atuava lá em São Paulo Com o Movimento Rock Eu acho que é uma tendência bem real Essa volta da cena rock and roll Então eu achei que criar esse evento rock and roll Tinha tudo a ver com a atualidade Então é o seguinte Nós estamos tentando fazer aí uma união Através do Conexão Baixada Que nós criamos há pouco tempo Que une todas as partes do rock Dentro da Baixada Fluminense E é onde a gente vai poder desenvolver Os nossos projetos aqui dentro da Baixada Trazendo novas tendências musicais Novas bandas Pessoas que realmente Tem um trabalho pronto E não tem onde mostrar Estão aqui dentro da Baixada Fluminense Muitas delas Muitas bandas Então agora nós estamos aqui Na cidade de Mesquita, por exemplo Nós estamos com um projeto chamado O Rock na Feira Que foi exatamente uma parceria Entre o poder público E as nossas intenções Que é fazer com que o rock Aconteça de uma forma legitimada Reconhecida Toda vez que a gente vem à Mesquita Toda vez que a gente vem à Baixada É sempre uma emoção Seja nos menores lugares Ou nos maiores lugares E é bom sempre voltar Tanto no pequeno como no grande Acho que cada lugar tem sua importância Chegar aqui em Mesquita Vindo de Nova Iguaçu Presenciando esse show aí Da Rádio Cidade Que está ruim de rock Mas a Rádio Cidade voltou com tudo Para trazer o rock para a Baixada Gente, é um prazer estar aqui na rádio Trazer a rádio para cá Para a Baixada A Rádio Cidade que tem um público Muito forte aqui Não só aqui como na Zona Oeste também A audiência mostrou isso Nós em pouco tempo de rádio Em menos de dois meses Alcançamos marca que Nenhuma rádio alcançou em pouco tempo Chegamos em primeiro lugar No segmento jovem E hoje em dia Graças ao povo Que recebeu muito a Rádio Cidade Estava carente de rock Cidade! Cidade! Que cara fofo! Minha mãe diz a mesma coisa Então, nós somos na Hora dos Perdidos O programa é que eu vou lá na Rádio Cidade De 5 às 6 da tarde E esse aqui é meu amigo Pedro, né Pedrinho? Fala um pouquinho para eles aí Sim, eu sou Pedro desde que eu nasci E faço Hora dos Perdidos Desde que me colocaram para fazer Aí a gente faz junto com o Zeca Com a Pamela Com a Zuleika Que não consegue se segurar É verdade Tem o Quevedo Tem uma galera Não existe, é mentira Se você liga na Hora dos Perdidos De 5 às 6 Você vai se divertir com certeza Com rock and roll E com qualidade Fala, não pode fumar Tem que parar de fumar Alô galera do Vem Pra Baixada Alex Kid na parada aqui Curtindo o show do Detonautas Aqui em Mosquita Nossa área Nossa casa E daqui a pouco Estamos indo para Nova Iguaçu Para fazer um som lá O que o povo aqui gosta é disso A gente gosta de um bom rock E é isso que a gente está aqui para curtir Anotem o que a gente está dizendo Muito em breve O rock and roll vai tomar conta de novo Dessa porra desse ano É isso aí seu baitola Você que está ouvindo agora Vem pra Baixada Hora dos Perdidos Beijo Fui É isso assim Você acreditar Sabe Você não Sempre achar que dá Sacou Porque às vezes você já perde na cabeça Antes de começar A fazer Você fala Se for Vai ser muito difícil Não O cara vai me bater Não O cara vai me jogar Não Fazer filme é muito complicado Não É muito caro Não O cara não vai topar E você já é derrotado Antes de começar a fazer Entendeu Há pouco tempo Antes de 2000 Quando não tinha cinema digital Era em película Fazer um filme Um curta metade Custava 100 mil reais Só rico fazia cinema Hoje em dia O cinema está aí Todo mundo está fazendo Democratizou a câmera digital Os equipamentos Hoje em dia não tem mais essa Qualquer um faz cinema Espírito de cineclube Esse espírito de É isso Sacou Tem um momento de cinema Que você vai lá Silêncio E tem um momento assim Que às vezes a troca Entre as pessoas É muito mais valiosa Do que efetivamente o filme Entendeu A gente está aqui conversar Tem uma força Tem uma Uma importância Muito mais forte Às vezes Do que está vendo o filme O cara está lá Com a moto lá Faz parte Eu acho que Tem vida Sabe Tipo É real Assim É É de verdade A parada Sabe Você está falando aqui Depois o cara grita lá Passa um cachorro E tal Isso aí é maneiro Eu acho maneiro Tem gente que pode Ficar assim Não 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 Faz parte Eu acho maneiro Vem cá Onde é que tu morava lá Eu morava na Pé de Belo Só Ali no Rio de Janeiro É de Pessoal Vem cá Eu morava na Pé de Belo A grande série do plano sequência É um ensaio É um filme que você filma rápido Mas você tem que ensaiar muito Assim sabe Eu fiquei ali Um engano Uns 4 a 5 meses Ensaiando Com os atores Primeiro com eles Depois com o local Depois com o telefone Mesmo Falando com o outro Depois com câmera Depois aí Pra na hora H Fazer e dar certo Entendeu Dá pra botar qualquer música No filme Você tem que ter sensibilidade Você tem que curtir Conhecer Artes plásticas Por exemplo Saber que um enquadramento Assim é mais muito que assim Que de repente Botar um enquadramento Com uma estátua do lado Fica maneiro Com uma luz contra Vai fazer uma silhueta Num ator Assim quando filma Com a luz por trás Isso aí você vem Da fotografia Quem quer fazer Filmar Tipo pega uma câmera De tirar foto Começa a tirar foto Brincar de tirar foto Os maiores fotógrafos De cinema Vieram dar foto estilo Cara tipo Ficar exercitando o olhar Pô esse plano aqui É bonitão Se eu tirasse Fumaça aqui de baixo Fumaça aqui de cima Aquilo ali já é exercício Pra fazer cinema Entendeu Então assim Tem que abrir a cabeça Pra todas as artes Eu acho Que tudo isso é importante Pra quem quer fazer cinema Quem quer falar Senhor Eu vou ler a tua palavra Fala que o teu certo Salva a tua alma Salva a tua alma Salva a tua alma Crioca E via vários caras ali Gritando assim O dia inteiro Mó suor Mó calor Às vezes as pessoas passando Ali O pessoal nem dá bola Nem ouve o que ele tá falando O cara todo dia tá lá Foi cara Que que esse cara vive Como é que ele ganha dinheiro Por que que ele tá ali Fazendo aquilo ali Resolvi fazer esse documentário Chama Pregadores Tem no YouTube Já se vocês quiserem ver Essa na final Eu imaginei tipo Um ponto de vista de Deus Como se Deus Como é que Deus Olha pra aquelas pessoas Será que aqueles caras São malucos? Será que aqueles caras São profetas? Será que aqueles caras São doidos? Será que aqueles caras Estão fazendo um trabalho legal Estão Acreditam naquilo? E como se existe um Deus Como é que ele vê Essas pessoas Eles são muito agressivos Assim Que é o demônio Ele vai te matar Será que Como é que Deus olha isso Assim Aí eu quis terminar o filme Eu sempre Eu tenho uma teoria Que assim O primeiro plano E o último plano do filme Tem que ser sempre marcante Tem que ser especiais E aí eu sempre Todos os filmes que eu faço O primeiro plano E o último Eu sempre capricho E nesse aí O último Eu falei Eu vou fazer uma filmagem Eu subi naquele prédio Do edifício central Do Carioca Botei a câmera No cabo de vassoura Botei ela assim Mais pra frente E dei um zoom Então assim Parece que tá Começa lá embaixo E abre assim Parece que o Deus olhando aquelas pessoas Mas foi um pensamento De como Deus poderia Estar olhando aquelas pessoas ali A delegacia de Caxias Era famosa Famosa o quê? Trezeze e ordem O Lemos Tortura e assassinato de pessoas Então essa cumplicidade Entre uma elite notável E a canalha assassina Sempre houve nesse país Tá aqui Sala cheia Uma hora Até as 21 horas É coisa vacaçada Não é nada Já passaram mais de 500 pessoas Mais de 500 pessoas Pra um filme brasileiro Que fala sobre política Cara Filme brasileiro De popular De embaixada Ninguém faz isso Então viva a embaixada Viva a guerrilha da embaixada Viva todos nós 1962 A chave é 62 E a gente tá Só pra complementar A gente tá no último cinema de rua De Duque de Caxias E um dos últimos Da embaixada fluminense O cinema hoje em dia É guerrilha Mesmo que tem dinheiro Amigo Faz cinema de guerrilha Porque cinema é uma arte Muito cara E se você não fizer guerrilha Se você não fazer Do jeito que dá pra fazer Eu fico vendo esses diretores aí Grandes Eles filmam a cada 10 anos Eles fazem um longa a cada 5 Que cineasta Eles filmam a cada 5 anos Não existe Então assim Mas essa é a realidade do Brasil Sabe Você conseguir captar 5 milhões de reais 6 milhões de reais Demora às vezes 6 anos Pra conseguir o dinheiro Pra depois fazer o filme Então assim Eu não consigo esperar 6 anos Pra fazer um filme Eu quero fazer 6 filmes por ano Então assim O jeito que dá pra fazer É isso É juntando amigo É guerrilha A gente chama de guerrilha É isso Tipo Ninguém ganha nada agora Pra ganhar depois O Matheus Solano Ganhou 50 reais Pra fazer esse filme Depois ele O dinheiro que foi entrando Que eu fui dividindo com a galera Já ganhou mais 5 mil Entendeu Então assim Tudo é guerrilha Fazer arte no Brasil é guerrilha Né Caio Corte Eles são guerrilheiros aqui A gente também é O cara que passou aqui também é Teatro também é Qual artista brasileiro Que não é guerrilheiro? Poder fazer o que você gosta Ainda ganhar por isso Pô É um privilégio Que não tem preço Você trabalhar com o que você ama Ganhar dinheiro com isso É muito bom Eu tô começando a vivenciar isso agora Eu tô muito feliz E quero trabalhar mais Melhorar cada vez mais E evoluir Que eu acho que assim Ainda sou um jovem cineasta Ainda E o meu sonho é chegar a mil filmes Tamo junto Tamo aqui no cinema A sessão tá acabando Mas o filme não acaba O filme continua Se você quiser ver o filme depois Você vai ver nos festivais de cinema Que rola pela Baixada Fluminense Nos cineclubes No cineclube de guerrilha No cineclube Donana No cineclube Maticuangu No cineclube Qualquer um outro que exista Na Baixada Fluminense Caso esteja me inscrecendo Na TV Que vai rolar Então vem 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 pra ver a gente Vem pra Baixada Vem pra Baixada Fluminense Porque aqui É o canal A Baixada Fluminense É o canal Meu irmão Vem pra Baixada Porque aqui Nós temos O cinema brasileiro Vem o cinema da Baixada Fluminense Não vejam filmes americanos Vejam filmes da Baixada